A falta que ela me faz Camisinha é ruim, quase não sai da paz Mas hoje eu tô vendo A falta que ela me faz Não sei, porque a camisinha não tem É de nossa trás Mas hoje eu tô vendo A falta que ela me faz Camisinha é ruim, quase não sai da paz Mas hoje eu tô vendo A falta que ela me faz Como ficar rico se nós tens E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no salvo me chama de paz Na religião me chama de paz E como ficar rico